Oi, 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 da oi pro trem, piranha Fala com o Patrick Muniz, da oi pro F7 Aí, em todos os bencos da favela, tu só escuta o F7, piranha Cala a boca, puta Do 12, do 5, o ritmo não muda, a zona norte que fala Ela é gê da puta com parinho pra fumar maconha e cê tá na lavara Ela falou pra mim que no meio quebra a minha vara Ela falou pra mim que no meio quebra a minha vara Abusada, abusada, vai sair da treta com a pereira quixada Ela falou pra mim que no meio quebra minha vara Abusada, abusada, vai sair da treta com a pereira quixada Abusada, abusada, vai sair da treta com a pereira quixada Oi, 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 da época o treta, pereira Fala com o Patrick Muniz, dá oi pro F7 Aí, em todos os becos da favela, tu só escuta o F7, pirate Cala boca Uh, 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 uh